O estado de São Paulo já há mais de um mês e meio não sabe o que é chuva e este período de estiagem costuma trazer alguns problemas de saúde. Para falar sobre esse assunto está aqui com a gente o doutor Valmir D'Antonio, que é otorrino larinologista e tem mais informações. Doutor, período de estiagem é comum no inverno, mas este ano estamos atravessando um longo período sem chuvas, vai ser quase dois meses, né? E isso costuma trazer alguns problemas de saúde, né? Quais são esses problemas e quem sente estes tempos secos por qual nós atravessamos? Os problemas de saúde na verdade acontecem em todas as áreas, né? Desde conjuntiva, olhos, pele, mas notadamente as questões respiratórias aí são mais observadas e mais frequentes. Então as rinites, as faringites, as laringites, quando inflamam-se as cordas vocais, né? E os problemas respiratórios baixos, tanto asma, bronquite e mesmo as doenças pulmonares. Então a gente tem aí no sistema respiratório, né? Uma situação um pouco mais drástica nesse período do ano, né? Então é o sistema respiratório que mais sente o período de seca? Sim, com certeza. Primeiro porque é o contato mais próximo com esse ar com baixa umidade relativa e também tem um papel de defesa e umidificação desse ar para que chegue ao pulmão. Então o trabalho dele se torna um pouco mais difícil nesse período. E quem mais sente? São as crianças e os idosos? As crianças e os idosos, né? Os extremos de idade são aqueles que, pelas próprias condições do corpo, né? E das suas células, eles acabam sentindo um pouco mais, mas também os indivíduos que têm problemas alérgicos, né? A rinite alérgica ou mesmo a asma e a bronquite que têm um componente alérgico mais intenso. E doutor, o que é recomendado fazer para amenizar este período de estiagem? As recomendações básicas, aliás, são básicas porque é a luta do indivíduo com o meio ambiente que o cerca, né? Então a gente tem que procurar se adaptar da melhor forma possível a essas situações. Então uma ótima hidratação, tomar bastante líquido, bastante água, né? A não ser que o indivíduo tenha alguma limitação a isso, por exemplo, um problema renal que o impeça de tomar líquido em abundância. E evitar bebidas geladas. Manter uma atividade física regular. Evitar ambientes que sejam fechados ou que estejam fechados com uma aglomeração de pessoas grandes. Procurar ambientes bem arejados. E o que a gente sempre lembra, algum sintoma, o nariz um pouco irritado, a garganta um pouco irritada, uma tosse, por mais intensa que seja, existe um limite de bom senso entre uma medicação que possa e deva ser usada e um limite a partir do qual alguma medicação mais forte possa trazer um prejuízo maior e um risco maior à saúde. Então, às vezes, um pouco de calma e de paciência para aqueles sintomas que são naturais nesse período, também fazem parte de um tratamento baseado no bom senso comum. Na hora de praticar exercícios físicos, quais são os horários recomendados nesta época do ano? Olha, o horário, na verdade, é o horário que a gente tem disponível para isso, né? É muito mais importante que nós não deixemos de nos exercitar de uma forma clara, comedida, orientada, né? Afinal de contas, a atividade física regular é muito importante também para a saúde como um todo e que a gente o faça naquele período que nós temos disponível. Não tem um período necessariamente melhor ou pior. Existem algumas atividades físicas que, às vezes, necessitam de um cuidado a mais. Por exemplo, natação. Então, toma um cuidado na hora de sair, né? Está frio, então, na hora de sair, ponha uma jaqueta, um agasalho, né? O cloro, às vezes, pode irritar um pouquinho também a mucosa nasal. Então, usar bastante soro fisiológico e bastante líquido após mesmo e durante a atividade física. E, doutor, em casa, como melhorar a qualidade do ar no que diz respeito à umidade? Também, um grande problema dessa época do ano é que, além da seca, nós temos uma baixa temperatura, principalmente à noite. Quartos fechados ou continuamente fechados para que fiquem quentinhos quando a gente chega para dormir, na verdade, são depósitos de ácaros e de outras substâncias que são alérgenas e que podem também somar a baixa umidade relativa do ar como um problema respiratório. Então, mais uma vez, acordou pela manhã, abra as janelas, mantenha os quartos e a casa arejada, além de um cuidado de limpeza, evitando tapete, carpete ou, se os tiver, evita varrer. A limpeza de carpete, principalmente, com aspirador de pó, se for piso frio, preferencialmente um pano úmido com água, um pouquinho de álcool já é suficiente. Evite espanador, esse tipo de coisa que possa levantar poeira. Esse é o principal cuidado que a gente pode ter em casa também. E umidificadores ajudam? Quem os tem, normalmente eu oriento que utilize, afinal de contas já está lá disponível. Quem não os tem, pode estar utilizando a boa e velha bacia de água com a toalha, às vezes, molhada na janela, que as nossas avós já nos ensinavam tão bem. Ok, muito obrigado pelas informações, doutor Valmir D'Antônio, otorrino-larinologista. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Espero que vocês tenham acompanhado as dicas do doutor para enfrentar este período de seca. Voltamos aos estúdios.